Gente, vamos seguir por aqui porque, olha, pesquisa realizada pelo Serasa revela, preste bem atenção neste índice, Sergipe, em Sergipe, 41,2% da população, 41,2% da população está endividada. Veja que situação. A cada 10 pessoas, 4 estão endividadas. Acompanhe. A população de Sergipe está endividada. O mapa da inadimplência divulgado pelo Serasa aponta que isso ocorre porque, apesar do 13º salário, os meses de dezembro e janeiro são marcados por gastos extraordinários, como confraternizações, presentes, IPTU, IPVA e material escolar dos filhos. Para a educadora financeira Marina Farias, isso ocorre por falta de planejamento. A partir do momento que você começa a anotar, as fichas vão caindo, né? Você começa a olhar, hum, quer dizer que eu estou gastando tanto isso aqui de comida na rua, talvez dê para eu cozinhar. Será que eu preciso gastar isso tudo de transporte ou eu posso ir a pé algumas vezes? Será que eu precisava ter comprado tudo isso de roupa? Só que quando você está no automático, você não percebe isso e anotar começa a gerar consciência. Para o professor Anderson, a educação financeira precisa ser discutida na sala de aula para que se tenha uma noção de como lidar com as dívidas. A gente precisaria ter isso como matéria até na escola, né? Para se educar financeiramente e também se educar do ponto de vista cidadão, né? Porque a educação financeira, ela faz parte, deveria fazer parte do exercício nosso de cidadania, para a gente saber como aplicar o nosso dinheiro tanto individualmente quanto de forma coletiva, até para cobrar das autoridades uma melhor aplicação do dinheiro público. Segundo o Serasa, mais de 40% da população sergipana está endividada. Para os estudiosos, é necessário que estudos e um planejamento também seja feito por parte da população. A educadora ainda deu dicas de como reorganizar contas e sair do vermelho. Você tem que gastar menos e ganhar mais. Marina, não tem como gastar menos. A partir do momento que você começa a anotar, você percebe. Sempre tem. Porque se você não tivesse dinheiro, você ia estar gastando menos. Então sempre tem como gastar menos. E ganhar mais, a maioria das pessoas sempre me responde. Marina, eu não tenho tempo mais para fazer uma renda extra, porque eu já trabalho demais. Só que tempo é prioridade. E quitar as dívidas, se essa dívida já está gerando desespero, tirando o sono, afetando suas relações com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, isso precisa ser uma prioridade. Aí você vai ter que reduzir tempo de outras coisas para buscar uma forma de fazer dinheiro. Porque qualquer trabalho é digno. Qualquer trabalho que levante um dinheirinho para você pagar suas contas, quitar suas dívidas, vale a pena.